Eu acho que a internet, essa parte do culto online, dessas reuniões online, eu acho que é sensacional, e eu acho que a congregação podia explorar mais isso, volto a dizer, em chamar pessoas para que falem sobre esses assuntos profissionais, como, por exemplo, eu estive aqui, estava aqui comigo, gravou o Davi Gratom, a gente tem aqui o podcast do Davi Gratom, assistente de SPALA da USESP, da Sinfônica do Estado de São Paulo, o único brasileiro nesse cargo atualmente, pelos últimos tantos anos que ele está, e aí conversando com ele, eu falei, vamos falar de CCB, de congregação, Davi e tal, tocar, e ele falou, cara, é horrível esse negócio de tocar oitavado, o pessoal tem que parar com esse negócio, para, e não sei quem e tal, tem alguma instrução nesse sentido que o pessoal faça oitavado, não tem? Tinha alguma coisa assim no Inário? Tinha surgido alguma instrução nesse sentido ou não? O oitavado é uma possibilidade, porque nós temos, a grosso modo falando, nós temos quatro linhas escritas, e como que nós vamos enriquecer essas quatro linhas? Nós vamos expandi-las fazendo uso da variedade de timbres, que é o primeiro ponto, porque se fosse para pensar que são quatro linhas, partes instrumentais, seriam só quatro instrumentos, não seriam? Seriam quatro linhas, são quatro instrumentos, no entanto, você vai na página 9 do Manual de Orientação Orquestral e você vê 25 instrumentos, um harmônico, que é o órgão, e 24 melódicos, aí como que você distribui 24 para quatro linhas? Então, é um processo de enriquecimento, você muda timbre, você pega o clarinete, o saxopano, são dois timbres distintos para fazer a mesma linha, então eu vou ouvir um enriquecimento, parece que estão soando aqui vários harmônicos, então são somente quatro linhas que eu estou ouvindo. Dentro desse processo de enriquecimento, aí nós temos oitava acima e oitava abaixo. A oitava acima, feita pelo violino e pela flauta, e oitava abaixo, feita pela tumba, não é? Então, tem quatro e eu ouço seis. E quando eu me junto com a irmandade, eu tenho o soprano das irmãs cantando na altura que está escrito, e eu tenho o soprano dos irmãos que está oitava abaixo, então eu ouvi, com ainda uma sétima linha melódica, mesmo que eu não queira, e nem aceito que é uma linha melódica, mas ela está acontecendo, ela está soando. Eu posso não aceitar. Isso não é, isso é dobra, não importa, é dobra, mas não está acontecendo, então eu acabo ouvindo assim, sete. Aí eu ouço, me parece assim, uma grande expansividade, uma riqueza, mas por causa do uso desses atributos. Agora, se eu, com o meu violino, fizer um oitavado acima, gritante, aí eu solando, um oitavado solístico, eu furei essa massa, essa textura. Eu acho que quando ele fala isso, eu acho que é nesse sentido, porque eu acho que também, para você falar para o Carol, faz o oitavado, faz uma oitava acima, eu acho que ele tem que saber fazer, porque senão tem que ter alguém que ensinou, que explicou para ele como fazer aquilo, porque senão vira um negócio para o pessoal pensar que fazer... Eu vejo muito isso, porque eu acho que... Eles acham que o oitavado, fazer o oitava acima, é para você aparecer. É como você falou, é para soar uma voz diferente, para dar aquele efeito, para dar aquele timbre diferente. Essa é a ideia. Mas do ponto que eu estava falando, eu acho que é interessante pessoas profissionais falando esse tipo de coisa, como a gente gera agora esse conteúdo aqui. E eu tenho certeza que muitos violinistas vão ver, pô, cara, o Davi Graton falou que não é bonito fazer isso daí. Eu vou parar, então. Então eu acho que é isso aí que eu estou falando. Eu acho que tem muita gente com muita ideia boa, que a congregação pode aproveitar e fazer algumas coisas macro, uma reunião, uma coisa gigante mesmo, pela internet. falou assim, vamos chamar o fulano de tal aqui, vamos... Ao invés de, às vezes, deixar só... Ah, ó, está aqui, quem quiser fazer... RT, né, que você falou? RT. Quem quiser fazer, faz. Não, não, vem cá, ó. Vamos começar a organizar uma coisa aqui, vamos chamar aqui fulano de tal, ou vamos chamar um profissional mesmo. Vamos chamar a Shinobu, não sei se você conhece a Shinobu. Só de nome, né? Depois vai... Tem o podcast dela aqui também. Professora de violino, uma japonesa, especializada no método Suzuki, uma pessoa que tem muito, mas muito a acrescentar, né? Então, às vezes, chamar essa pessoa não é da congregação, mas, viu, dá para você vir aqui e fazer uma palestra aqui uma hora e falar sobre esse assunto aqui para o pessoal? Dá para fazer isso, né? Então, acho que tem muita gente aí para fazer e eu acho que deve estar indo nesse caminho, né? Ah, tá. O fato de, como falamos aqui no começo, de você estar vivendo nesse mundo de atividades remotas, é uma tendência, né? Que essa reunião técnica, um dia ela aconteça dessa forma que você está pensando aí, está vislumbrando, né? É uma tendência. O que foi feito com as reuniões de apresentação do MO para que o músico tivesse essa noção? A busca é pelo timbre orquestral. Nós não temos solo na orquestra da congregação. O inário vai acontecer da forma que está escrito em todos os cultos, independente das formações que estarão naqueles cultos. O objetivo é trazer esse senso coletivo, essa submissão de grupo, o conjunto. O que é ser o conjunto sem destaque, sem ninguém aprende, todos juntos, homogeneamente. Nós usamos um jargão, aprendemos, é que está nas escrituras, aprendemos com nossos mais velhos que dizem assim, a uma só voz. É um único sentido, uma igualidade, uma igualdade de sons. Então, o timbre orquestral que nós sonhamos é esse, é o resultado de todos esses timbres misturados para que você tire um único timbre. Quando isso acontecer, esse oitavado que o Davi falou, que tem total sentido que ele falou, lógico, aí ele não vai incomodar, ele vai estar dentro daquela ideia. O oitavado vai soar como um harmônico, que esse é o objetivo, ele tem que ser, ele é uma reprodução da fundamental, da fundamental que é o soprano na altura em que está escrito. Ele está sendo reproduzido o oitavo acima, parecendo que é um harmônico. Quando essa consciência cair, que ela já está bem avançada, bem mesmo, aí com certeza isso vai ficar melhor ainda. Legal. Legal.